Fala galera da coluna Anotaí. Ontem nós vamos conferir a abertura da primeira FenaCil, feira de empreendedorismo e negócios da Cil. E nós conversamos com o presidente da Cil, que vai contar um pouquinho pra gente de tudo que vai rolar nesse super evento. Confere aí. A feira em si, ela fomenta o empreendedorismo na cidade, juntamente com os negócios. A Cil, há 85 anos, que vamos completar esse ano, ela trabalha sempre pensando em gerar negócios, gerar o nosso comércio, a nossa indústria e a prestação de serviços, fomentando sempre riquezas para a cidade. Então, nada mais justo que nós fazermos uma feira à altura de Limeira, que é a primeira feira de negócios e empreendedorismo. Como vocês podem ver, ou podem vir, que vai ser uma feira gratuita, vai ser quarta-feira e quinta-feira. Vocês podem participar da feira. Teremos várias atrações, além dos estandes, são 60 estandes, mas teremos muitas palestras que começam amanhã já às 14 horas e 15 minutos e terminam às 22 horas. Fora as palestras, teremos workshops já paralelamente com as palestras e fora isso, na quinta-feira teremos uma rodada de negócios, que são 24 empresas que se inscreveram, e essas empresas vão, então, conversar entre si e trocar seus cartões e seus conhecimentos e elas poderão, então, fazer negócios entre elas. Certo? Certo. Então, elas vão oferecer o seu negócio uma para a outra. Mas, fora isso, eu acho que a nossa feira, além de todos esses estandes, de toda essa apresentação de negócios, tudo, eu acho que é uma feira que vai apresentar tecnologia de ponta, apresentar serviços essenciais para os empresários, com novidades, e levar conhecimento a eles, e conhecimentos gratuitos, né? Exato. Como palestras de indústria 4.0, comércio 4.0, o pessoal da área econômica vem aqui fazer uma bela numa palestra, então, e são empresas de renome, são pessoas de renome. Então, isso aí é muito importante, para que todos compareçam e prestigiem a nossa feira, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos com o que vão ver aqui. A abertura do evento contou com a palestra de Arnaldo Jabor, e hoje e amanhã, esse evento continua com muitas palestras e workshops gratuitos para você. Vale muito a pena conferir, anota aí essa dica e confere na nossa matéria abaixo toda a programação desse super evento.